Falou, sabião, você me sufoca, vai embora, sai um pouco da minha memória, entreguei meu coração pra ela, ela, mesmo assim, prefiro... Fala aí seus variados, já faz o sinal da gangue bem bolado, o Lyukoff trazendo os reacts pesados, sinal da gangue criado pra vocês, variado. Quer reaction do seu trabalho, canal variado traz, não quer reaction, mas quer lançar teu som, canal variado também lança um som aí que você quer. Então, já agradeço aos 981, com uma mil de mil a um milhão, levando seu trabalho e sua música pra várias multidão. Trago pra vocês aí mais um som do moleque, o sabião, entreguei meu coração pra ela. Já desce de um like e vai partir da gangue aqui no canal, um canal feito pra você, um canal amigo que acredita no seu trabalho. Fique atento que amanhã tem lançamento de reaction também e de música. Esse é o último vídeo de hoje, porque temos que dormir, amanhã trabalhar, acordar cedo, papel na batente. Vocês vão conseguir ver minha mão aqui, ó, mas tá cheio de corte, mas bora. Então, ouvi, sabião, entreguei meu coração pra ela em 3, em 2, em 1. Não esquece, corrente brilhando, relógio tralando, copo cheio e armado até os dentes. Let's get it! Você é louco, boladão, mano, gravar um clipe aí, tô sem ideia, tá ligado? E vamos ver o que a gente pode fazer, né? Vou lançar com a música, que ela, né? Entreguei meu coração pra ela, ela, mesmo assim, nossa, né, bala. Sabião. Entreguei meu coração pra ela, ela, mesmo assim, prefiro o Mandela e ela, nunca vai largar o Mandela, mas tem o Dó dela. No final do baile, fico com ela, fala, telas, vou fazer um projeto pra ela, ela. Curte o Mandela, curte o Mandela, eu dei um chá pra ela, ela. Tremeu as pernas toda vez que falo ela, isso é porque eu amo ela, mas ela ama o Mandela. Já falei com o pai dela, o quanto gosto dela, mas ela falou o Sabião. Você me sufoca, vai embora, sai um pouco da minha memória. Entreguei meu coração pra ela, ela, mesmo assim, prefiro o Mandela, tenho o Dó dela. No final do baile, fico com ela. Ó, meu amor, eu tentei, nesse amor me viciei. No seu golpe, capotei, fiz esse som pra ela. Só pra falar, só pra falar, do meu amor por ela. Larga logo, ex-Mandela e ela, arrasar na passarela. Tipo o, mulher gata, sabe on, off por ela. Entreguei meu coração pra ela, ela. Mesmo assim, prefiro o Mandela, tenho o Dó dela. No final do baile, fico com ela, yeah. Entreguei meu coração pra ela, ela. Mesmo assim, prefiro o Mandela, é, ela. O Tio Mandela, tenho o Dó dela. No final do baile, fico com ela, 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 ela. E está aí, tique. Quem pediu aqui, tique, tô off. Pediu pra trazer o som, meu coração pra... Está aí, o Sabião MC, mais um som. Ô, Rijan, ô, Tubarão, cara. Ô, Revoada, ô, moleque brabo, cara. Bora ao análise desse som. Gostei do som do moleque. Mais um som aí, mais um estereótipo do primeiro. Calmo, tranquilo. Beat, baixo. Voz sobressaindo. A batida do beat aí, insana. A letra do moleque, também com referências, né? Felas, bora fazer um projetinho. Felas, aí, já lembrei. Doutor Guru, é, moleque, já mandou muito bem aí na letra, no letrado. Letra pesada. Beat, insano. Melodia. Tudo aí, moleque, pra virar o ano, começar o ano só vindo aí com Braba. Começar, como disse, terminar janeiro com Braba e dezembrão chegar com as Braba também. Não esquece, aqui você tem um canal amigo que acredita no seu trabalho. Não importa se você gravou o trap no teu celular. Não importa se você gravou o trap no estúdio. Não importa se você gravou funk, sertanejo, gaúcho ou axé. Não importa o estilo de música que você gosta. Gospel, rock. Se você quer divulgar o seu trabalho, esse canal aqui é feito pra te ajudar. É de pequenos recursos, mas de grande coração. E acredita no seu trabalho, no seu potencial. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui.